Agora eu estou aqui no stand da Microsoft, a Toradex também está presente, nós temos um demo aqui de estacionamento, tudo acontece conectado na nuvem, então só para situar vocês, nós temos três computadores em módulo da Toradex, um que cuida do sistema de pagamento, um que cuida do sistema de motores, abrir e fechar as cancelas e tal, e outro que faz o reconhecimento de imagem, todos eles estão conectados via Microsoft Azure, ou seja, tudo é feito pela nuvem, não tem nada local aqui, e nós vamos começar o nosso demo com o carrinho, que tem uma placa aqui, 4116, ele vai parar na frente da câmera e ela vai fazer o reconhecimento dessa placa, Então a gente tem ali o 4116, e ele tem que entrar na vaga 1, tá certo? Então aqui a gente tem a vaga 1, tem um sensor magnético que detecta quando o carro para na vaga, e a luz passa de verde para vermelho. Por fim, quando o usuário for sair, ele tem um cartão de crédito ou alguma coisa assim com NFC, a gente seleciona aqui o carro, eu acho que era esse, ele ficou parado 0 horas 0 minutos, e nós aproximamos o cartão para fazer o pagamento. A luz começa a piscar indicando que o usuário pode ir embora, assim que ele sai, acende a luz verde. Olha, e por fim a catraca abriu, até o usuário chegar na catraca dá tempo. E tudo isso aqui está conectado usando o sistema de nuvem, de cloud da Microsoft, usando sistemas embarcados Toradex, então tudo é feito via internet e na nuvem. Tá certo pessoal? Acho que é isso aí, muito obrigado a todos e um forte abraço.